Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação em maio registrou o menor patamar para o mês em 10 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Nós vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz outros detalhes sobre índices da economia que saíram esta semana. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Oi, Roberto, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Exatamente, o IBGE divulgou hoje pela manhã o índice oficial de inflação no país, o IPCA, para o mês de maio. Esse indicador, segundo o IBGE, ficou então em 0,31% na comparação com o mês anterior, o mês de abril. Como você falou, Roberto, esse é o menor resultado, é a menor inflação registrada para o mês de maio nos últimos 10 anos, desde 2007. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação, segundo o IBGE, ficou em 3,60%, o que também é o melhor resultado nos últimos 10 anos. Agora, Roberto, nessa semana foram divulgados outros indicadores positivos para a economia. Por exemplo, falando ainda da inflação, os economistas ouvidos pelo Banco Central, o mercado financeiro, apontam uma inflação abaixo dos 4% para este ano. Segundo os economistas ouvidos, então, pelo Banco Central no boletim Focus, a inflação deve ficar na casa de 3,90% este ano, portanto, abaixo da meta central da inflação para este ano prevista pelo governo, que é de 4,5%. Esses economistas, o mercado financeiro também indica um crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, um crescimento de 0,5% do PIB brasileiro para este ano. Mas aí um outro dado interessante, Roberto, é que a OCDE, que é uma organização internacional que reúne alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, aumentou a estimativa de crescimento da economia brasileira para este ano, chegando agora a 0,7%. A OCDE, ela também estima um crescimento da economia brasileira para 2018, na casa de 1,6 pontos percentuais. O ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, inclusive está em Paris participando de uma reunião da OCDE. Um outro dado positivo que a gente teve conhecimento essa semana foi com relação ao fluxo cambial, que registra a diferença entre a entrada e a saída de dólares no país. No mês de maio, esse fluxo cambial foi positivo, ficou na casa dos 744 milhões de dólares. E no acumulado do ano, esse fluxo também é positivo e supera os 11 bilhões de dólares, Roberto. E aí uma última informação, uma informação importante também, é que, segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil registrou mais de 140 mil novos contratos de aprendizes nos últimos quatro meses. Portanto, uma semana de boas notícias para o governo, para a população também. Volto com você aí no estúdio, Roberto. É, e que esses números positivos continuem surgindo aí, João Pedro. Obrigado pelas informações. E, como disse o repórter João Pedro Neto, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Paris, onde participa de um encontro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Meirelles disse que os investimentos no Brasil já têm mostrado resultados positivos à medida que o país registra sinais de crescimento. Os números de investimento até agora foram, neste ano, positivos. Nós tivemos, inclusive, um crescimento do investimento no mês de maio, um crescimento mensal no mês de maio sobre abril substancial. Então, o importante é que a tendência é um avanço do investimento na medida em que o país já retomou a estratégia de crescimento e a trajetória de crescimento. Henrique Meirelles disse ainda que a projeção do Ministério da Fazenda é que o PIB deste ano fique acima de 2% nos últimos três meses de 2017, se comparado com os últimos três meses do ano passado. As agências da Caixa vão abrir neste sábado para novos saques de contas inativas do FGTS. Por conta do feriado de Corpus Christi, o governo decidiu antecipar o saque para os nascidos em setembro, outubro e novembro. Nós vamos, então, até a sede da Caixa, em Brasília, com a repórter Beatriz Amidem, que tem detalhes para a gente. Olá, Beatriz. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Os trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro podem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS a partir deste sábado. Nesta etapa, 7 milhões e meio de pessoas vão ter direito ao saque. Eu estou aqui com o gerente nacional de FGTS da Caixa Econômica, Henrique José Santana. Henrique, vai haver um atendimento diferenciado nas agências, como das outras vezes, para poder atender aí esses cidadãos? Perfeito. A Caixa se preparou para isso. E, a partir de amanhã, sábado, a gente já abre todas as 2.015 agências que estarão funcionando no plantão neste sábado, de 9 às 15 horas. A gente está preparado para atender aos trabalhadores e até na próxima semana. A partir de segunda-feira, terça e quarta, a Caixa abre duas horas mais cedo todas as suas agências para poder, de fato, atender com qualidade essas 7 milhões de trabalhadores, de pessoas que procurarão a Caixa para poder receber a sua conta inativa. É muito importante também as pessoas saberem que documentos elas precisam levar para não ter que fazer várias viagens aí na agência. O que as pessoas não podem esquecer de levar na hora de sacar o fundo de garantia? Perfeito. A Caixa já disponibilizou e vai acreditar um terço dos valores nas contas já dos trabalhadores que têm poupança na Caixa. Mas muitos irão procurar nossos postos de atendimento. É importante citar que se ele tem valores até R$ 1.500, ele pode sacar, por exemplo, no autoatendimento, só com a senha do cidadão dele. Agora, se ele tem um valor acima de R$ 1.500, ele pode procurar o lotérico mais perto da sua casa e fazer o saque usando o cartão do cidadão e a senha dele. Os valores acima de R$ 3.000, ele tem que procurar uma agência da Caixa. E a gente sempre sugere que, além de um documento pessoal, ele possa estar portando a carteira de trabalho e um documento que demonstra o contrato de trabalho dele que foi encerrado. E isso facilita demais. Se der algum problema, a gente já tem toda a documentação para localizar a conta, para incluir as informações e fazer a liberação do valor para o trabalhador. Muito obrigada, Henrique. Roberto, até agora, mais de 16 milhões de pessoas já receberam o dinheiro do fundo de garantia. A Caixa registrou aí quase R$ 28 bilhões pagos. É com você no estúdio. Tá certo, Beatriz. Obrigado a você e ao Henrique Nascimento pela participação ao vivo aqui com a gente. E nós ficamos por aqui e voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação nossa está na internet. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho